Neste vídeo, nós vamos dar algumas dicas sobre como se vestir apropriadamente. Falaremos sobre a técnica de criar camadas com as roupas, sobre como adaptar essas camadas para diferentes climas e, finalmente, sobre acessórios. Em primeiro lugar, criando camadas. Esta é uma técnica de impermeabilização que envolve vestir múltiplas camadas de roupas mais finas ao invés de uma camada de roupas mais grossas. Como uma regra geral, as camadas são divididas em três partes. A camada base, a camada média e a camada externa. A camada base é bem fina e bem justa. É geralmente composta de roupas feitas de poliéster ou lã. O algodão geralmente é evitado, pois leva tempo para secar. A função da camada base é tirar o suor do corpo. A camada média. Ela é mais folgada e ligeiramente mais grossa. Normalmente, ela é revestida com um tecido de origem animal. Sua função é criar uma barreira contra o frio, mantendo o ar quente perto do corpo. E, finalmente, a camada externa, que protege o corpo do vento e da chuva. Opte por materiais à prova d'água, que sejam impermeáveis e que minimizem a condensação. Outro ponto importante é a adaptação a diferentes climas. Se o vento está forte, mas a temperatura está mais amena, combine a camada base com a camada externa. Ao fazer isso, o seu suor é eliminado e você se mantém protegido do vento. Se está frio, mas não venta, vista a camada base com uma ou mais camadas médias. Fazendo isso, o suor é eliminado, mas você mantém seu calor corporal. E, por último, aqui estão alguns acessórios bem úteis. Quando estiver chovendo, ponha um boné feito de material à prova d'água para evitar que a água caia em seus olhos. Quando estiver frio, vista um cachecol ou lenço e respire por ele para evitar desconforto. Você também pode usar um gorro e luvas. Por fim, sempre leve um recipiente térmico com água quente ou qualquer outra bebida quente, mas nunca leve café. E agora, você sabe como se vestir para praticar a marcha atlética em todo tipo de clima. As trilhas estão à sua espera! E agora, você sabe como se vestiu para praticar a marcha atlética em todo tipo de clima. Obrigado.